E olha o mês de junho traz um alerta pra gente, viu aqui os estoques aí dos bancos de sangue nessa época do ano costumam ficar abaixo do normal. E pra destacar a importância da doação, durante todo o mês os bancos de sangue desenvolvem aí uma ação de conscientização junto à população. É a campanha Junho Vermelho e a Priscila já está no Hemocentro de Aracatuba e conta tudo pra gente. Priscila, tem muita gente doando sangue por aí? Bom dia pra você, Jéssica, excelente dia pra você que está nos assistindo agora, pra você que é sangue bom. Deu pra entender? Calma, senão você vai entender daqui a pouquinho no fim do link. Respondendo a sua pergunta, dá uma olhadinha. Oxe, Priscila, não tem ninguém aqui no Hemocentro? Pois é, não é que não tenha ninguém, mas o fluxo, a demanda de doações preocupa. E é justamente por isso que, mais uma vez, e sempre que for necessário, a gente traz esse lembrete, esse alerta pra que as pessoas de casa saibam que podem doar sangue, que devem doar sangue. Afinal de contas, é sangue e você não encomenda por online pra chegar na sua casa pelo correio. Não, não é produzido, só a gente consegue produzir. E o mês de junho é importante porque é mês de frio e os Hemocentros sentem na pele os efeitos desse inverno. A gente vai conversar com a Mara Elisa dos Santos, ela que é gerente de laboratório aqui do Hemocentro de Aracatuba, porque o Junho Vermelho, ele vem justamente pra tentar aquecer as doações de sangue. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado. Bem-vindo vocês também aqui, né? Então, todo ano tem essa campanha que chama Junho Vermelho, né? Porque nesse período do ano, as doações diminuem cerca de 40%, né? E como a gente atende até, a gente atende 42 cidades de toda a região, a gente faz essa campanha pra poder estar abastecendo todas essas cidades, né? Tanto as urgências como as cirurgias eletivas e quem precisa de sangue, né? Pra viver mesmo, né? Agora, Mara, quando a gente fala em estoque baixo de sangue, aqui em Aracatuba, por exemplo, a gente tem em torno de quantas bolsas hoje disponíveis? Então, a gente tem cerca de 400 bolsas de sangue disponível, né? Só que o ideal seria o triplo disso, né? Cerca de 1.200 bolsas, né? Então, a gente pede que todo mundo que seja saudável, né? Que tenha de 18 a 69 anos, compareça aqui no almocentro com documento oficial com foto, né? Não precisa estar em jejum, tá? Agora, se você almoçou, você tem que aguardar 3 horas. E se você tem 16, 17 anos, pode vir acompanhado pelos pais, tá? Ou responsável. Dentro de todos esses quesitos, Mara, uma doação faz a diferença? Uma doação faz muita diferença, porque uma doação você pode salvar até 4 vidas, né? Excelente. Obrigada, viu, Mara? Já que ela deu essa deixa, por que não mostrar na prática que não é um bicho de sete cabeças doar? Jéssica, eu já vim preparada, na verdade, para mostrar que eu também sou sangue bom. Eu já passei por todo um processo, porque você levanta no dia e fala assim, não, eu vou doar sangue. Ou então, você chega na redação e você, Priscila, vamos fazer uma matéria sobre doação de sangue, porque a gente tem que falar sobre a importância e de como a doação pode salvar a vida de uma pessoa. E como a Mara falou, até de 4 pessoas. Eu cheguei aqui no Hemocenso de Aracatuba, a gente é super bem encolhido, inclusive, eu até sugiro que você não venha com pressa, diz, ah, eu vou precisar fazer alguma atividade daqui a pouco. Não, venha com tranquilidade, venha com calma, porque ele funciona em horários bem flexíveis, tem telefone, tem o endereço certinho aqui em Aracatuba. E você chega, a única coisa que você precisa ter, claro, além de ter a partir, se você tem 16 anos e você manifesta essa vontade, você pode vir acompanhada de um pai ou responsável, você tem que estar munido com um documento, seu RG, um documento, uma habilitação, por exemplo. E você faz um cadastro muito rápido. E eu estou aqui com a Pâmela, que era a minha enfermeira, ela que está fazendo, tudo bem? Pâmela, preciso de alguma preparação antes? A gente faz a higienização com iodo, né, de germante e alcoólico. Aguarda secar 30 segundos e só funcionar. Pronto, então, manda ver aí. Respira. Pronto, foi. E eu já senti, já foi. É isso. Em menos de 5 minutos. Agora é o seguinte, é só relaxar, Jéssica, que daqui a pouco a gente volta para contar como é que está a minha bolsa de sangue aqui. É, relaxar e ficar com a consciência tranquila, né, Priscila? Porque você, com certeza, está ajudando aí a salvar várias vidas. Daqui a pouquinho você volta a falar com a gente, para dar aí mais detalhes, instruções de como a gente pode fazer para ser um doador de sangue. Daqui a pouco eu volto e chamo você, Priscila, até mais. E estamos de volta e a gente vai aí falar novamente sobre o Junho Vermelho com a Priscila Andrade, que está no Hemocentro de Aracatuba. E olha, só para reforçar, você que está chegando agora aqui na telinha do SBT Interior, no começo do jornal, ela destacou a importância desse trabalho para conscientizar a população a doar sangue. Já que nessa época do ano, a gente sabe, os estoques costumam baixar e também resolveu aí fazer a parte dela, claro, aproveitar ali e fazer uma doação. Então, vamos saber como é que está o processo por lá. Priscila já terminou de doar, está terminando? A gente começou a encerrar e demorou uns 15 minutinhos. E eu estava conversando aqui com o pessoal que até nesse meio tempo começou a vir as pessoas a doarem. A Pâmela, que me auxiliou nesse processo, disse que eu estava com uma veia lenta. Você acredita, Jéssica? Por conta do inverno, ele ocasiona isso também. E um outro motivo, que é preciso tomar bastante água antes de vir doar, né, Pâmela? Isso ajuda? Essa água ajuda bastante na hora da doação. Agora eu quero ver o resultado, deixa eu ver aqui. Obrigada. Bem aqui, aqui em cima? Lá em cima? Ó, orientação, azee aqui em cima, mas eu vou pegar aqui rapidinho. Olha aqui o resultado, Jéssica. Olha, chega, está até quentinho. Tem 450 ml de sangue nesses 15 minutos. Quentinho esse sangue, lembrando. Ah, Priscila, esse sangue já vai para a doação? Não. Esse sangue ainda vai passar por exames para verificar de? Sorológico. Sorológico, né? A Mara estava me ajudando aqui. Sorológico, para saber se está tudo ok. Para fazer os exames, para saber se esse sangue, ele será utilizado para uma outra pessoa. E aí sim, dando tudo positivo, ele segue para o estoque aqui do Hemocentro. Deu duas bolsas? Não, é uma bolsa de sangue e a outra? A gente vai fracionar agora, né? Fazer a separação dos componentes, que é o plasma, as hemácias e as plaquetas. E logo após, saindo os exames, libera para a doação. E é por isso que a gente fala que dá para salvar até quatro vidas. Quatro pessoas. Gente, excelente. Que esse sangue ajude. E você de casa, viu? É um bicho de sete cabeças? Não é. É muito simples. É só chegar no Hemocentro aqui de Aracatuba, da onde você mora. Tranquilo. Eu estou muito feliz, viu, Jéssica? Eu imagino. E a gente fica muito feliz também, em dobro, por essa atitude da nossa repórter. E a gente quer também que você vá lá, procure o Hemocentro aí mais próximo da sua casa. E, claro, ajude a salvar vidas. Obrigada, Priscila. E aí